Paz do Senhor, Jesus Pobre de Deus, paz do Senhor! Oi, gente, hoje eu tô vindo compartilhar aqui com vocês sobre os meus produtos que eu uso como higiênico, né? Porque ontem eu compartilhei meu guarda-roupa e muita gente perguntou, assim, teve gente que perguntou a respeito do que eu já vim perguntando há muito tempo, né? Das coisas que eu uso com produtos cosméticos, no caso, assim, eu falei, eu mostrei pra vocês que eu não tenho produto cosmético, não tenho maquiagem, não tenho nada disso. Bom, dá pra ver que a minha pele, ela tem bastante espinhazinha, sabe? Cravinha, assim. Então, é... e eu não posso usar aqueles negócios de skincare, essas coisas assim, não. Mas o que que acontece? Eu vou te mostrar o que que eu uso, né, hoje, quais são os meus produtos de beleza que não são de beleza, mas que na verdade são produtos de higiene, né? Então, eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui. Primeira coisa, eu uso um shampoo... eu não uso mais condicionador, mas eu uso um shampoo, shampoo vegano. Eu não vou fazer propaganda de shampoo, mas, gente, eu uso um shampoo que é vegano, né? Eu ainda não parei de usar shampoo, né? Assim, é... enfim, eu tô aí num processo, foi algo assim que o condicionador foi algo que foi meio libertador pra mim. Meu cabelo tava caindo muito, né? Até minhas entradas aqui, ó, caía muito quando eu penteava. Hoje, ele tem embolado um pouco, sabe, assim, pra poder pentear sem condicionador, mas eu sinto meu cabelo assim com vida e, enfim, eu também não sou de calavão todo dia meu cabelo, né? Porque eu acho que não tem necessidade, como meu cabelo é bem grande, não tem necessidade. E, é... eu vou mostrar pra vocês. Eu uso um sabonete, esse sabonete que é um sabonete pra passar na pele. Eu uso ele pro rosto, né? Um sabonete de rosto pra limpar a pele, só de limpeza. É esse sabonete que eu uso. Eu uso um sabonete normal pra poder me ensabuar, lógico, né, gente? Eu uso isso, né? Eu tenho uma buchinha e também tenho um negócio de passar no pé, uma lixa de pé pra poder limpar os pés, mas eu não tô usando por enquanto, tô no propósito, descalça. Só depois de eu terminar o propósito. O que eu tenho no meu banheiro é um... ó, isso aqui, que é um álcool líquido, né? Que eu uso, assim, pra várias coisas. Cotonete, tá vendo? Cotonete. Bom, gente, eu falei pra vocês, antigamente eu gostava muito de espelho. Hoje, na minha casa, casa toda, todo espelho que tem é esse aqui. Que é um espelho que é pra mim pentear o cabelo, enfim, né? Né? Espelho inteiro. Antes, eu amava espelhos inteiros, eu tinha muitos espelhos inteiros. Né? Dentro de casa, eu amava usar bastante espelho. Aí, é... uso o meu desodorante, né? Um desodorante, uma pastinha de dente, né? Minha escova de dente para escovar os dentes. Uso shampoo, sabonete de rosto, é... meu shampoo vegano, sabonete de rosto. Contonete, às vezes, né? É bom pra limpar, tirar as impurezas do coisa, quando ele não é... Isso aqui, gente, é uma água oxigenada que tá aqui no meu banho já faz um tempão. Mas essa água oxigenada, ela é pra limpar quando eu operei. Ainda não tirei daqui. Né? Ela é uma água oxigenada spray volume 10, pra poder tirar sujeira. Opa, caiu. É... tirar sujeira, né? E... limpar. Às vezes, eu passava ela também pra poder limpar meu rosto. Mas, assim, não adianta muito, não. Assim, não senti que adiantou muita coisa, não. Enfim, né? O que eu uso hoje mesmo é esse sabonete aqui. Pra limpar o rosto. Isso aqui, sabonete de rosto na mãe. Minha pasta de dente e meu desodorante. São as coisas que eu uso hoje. É... coisas de higiene e tudo mais. Mas é isso. Então, é isso. Quem tava curioso aí, tô mostrando, né? É... as coisinhas que eu uso pra mim. Pra minha higiene pessoal. É apenas isso, tá? E nada mais. Amém? Então, é isso, gente. Espero que, né? Você tenha gostado desse vídeo. Tô compartilhando aí. Porque as pessoas falam... Ah, mas você... Será que você não usa nada? Nada, nada? Não, gente. Eu não uso. Eu só uso só essas coisinhas mesmo que eu mostrei pra vocês. Glórias a Deus. O processo de libertação é um processo doloroso. Mas é libertador mesmo, realmente. A gente tira bastante peso e bastante coisas desnecessárias da nossa vida, né? É... E aquilo também. A gente não pode estar aprisionado a nada. Ah, eu necessito disso pra poder viver. Eu preciso disso pra poder viver. Não. A gente precisa do básico pra poder viver. E viver muito bem, né? Então, é isso. Né? Compartilhando com vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Eu passo. Senhor Jesus. Obrigada por acompanhar meu canal. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.